Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Salve rapaziada que assiste meu canal, e aí? Tranquilo, suave? Pois é, galera, tudo bem? Tô com vergonha, vocês lembram de mim? Rodrigo Ramos, tá? Pois é, tava sem fazer vídeo, cara, tava trabalhando, tava dando uma ralada aí, entendeu? Correndo atrás do meu, né? Mas infelizmente, consegui muito pouco Carnaval, cara, carnaval é bom ou é ruim? O carnaval, em partes, ele é bom, porque o feriadão em casa, descansando com a família, no sedentarismo Isso é pra quem não curte muito, negócio de festa, pancadaria, drogas Porque o pau que rola no carnaval é isso, é gandai, é bagaceira, é gente bêbado, é gente mijando na rua É gente, porra, que... Ainda bem que eu moro longe, onde tem cultura de carnaval, entendeu? Eu moro no Centrão, Centrão Oeste, conhece? Um calor do caramba, não tem nada aqui Quem mora no Rio de Janeiro, vai tucu-tucu-tucu, vai passar pro Caí, sei lá, vai dançar, vai extravasar Vai pra São Paulo, o pessoal tá em São Paulo, vai dançar, vai pro samba, vai fazer a bagaceira toda Eu não moro lá, então, carnaval pra mim é ruim Mais ou menos Ué, você liga a televisão, tá passando carnaval Você liga de manhã, carnaval Você liga de meio-dia, no jornal, carnaval Você liga de noite, carnaval Você liga de madrugada, carnaval É carnaval virado caramba, doido A única parte do carnaval que eu acho legal É a hora das notas, que eu nunca nem vi o carnaval Nem vi o desfile todo, nem nada E tá passando a hora do Do Pontoação das notas Beija, flor de Ninópolis Nota Dez Estação primeira de Mangueira Nota Dez Essa parte é a parte mais massa que tem do carnaval Porque a voz do cara é massa, é engraçada E o pessoal Quem tem condição de dar uma viajada Dá uma passeada Vai pra praia Vai curtir Beleza, é ótimo Mas tem que tomar cuidado Porque o trânsito é Nessas épocas Meu amigo É um trânsito infernal Bom, cara Todo carnaval tem que ter aquele hit do verão Aquele hit Hit pancada Que esse ano quase foi o Só um surubinha de leve Surubinha de leve Com essa hermina maluca Taca bebida Depois tá Quase que foi Quase Mas na verdade É o que eu fiz na entrada do vídeo Que é o Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal a rata? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Provavelmente seja esse hit E teve já Amor e soca soca É, vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Teve meio mundo de hits Aí do verão Que todo mundo ficava louco Hits aí do carnaval Na verdade, né? Hits do carnaval Normalmente tem sempre um sonho No carnaval vem esses hits E são normalmente Onde o artista ganha Muito dinheiro Fica rico com apenas uma música Fica muito conhecido com apenas uma música Aquelas campanhas Da saúde Pra usar camisinha E não sei o que Que já leva o pessoal A fazer coisa errada Que na bíblia não permite Não, a gente não permite A fornicação Aí vem a traição Pessoal Que muitas crianças aí Que nasceram No novembro passado Não foi nem amor Foi uma curtição e tal E coitado das crianças Não tem culpa disso, né? Mas fazer o que? Bom, cara Feliz carnaval pra todo mundo Quem tiver curtindo Quem for curtir o Nagandaia Curta, mas Ó Regulho que você vai curtir Toma cuidado Não bebe se for dirigir Chama o Uber Tô aí na rua, viu? Por enquanto Tô trabalhando Cara Curtam Muito obrigado Por estar me acompanhando Muito obrigado Por estar aqui Por estar pedindo vídeo A galera tava pedindo muito vídeo Cara Eu agradeço muito a vocês, viu? Deus abençoe vocês Todo mundo aí Fica com Deus É nóis É choice E pla E pla